Se eu fingir e sair por aí, mano, toda Me acabando de rir Se disser que não ligo, eu não digo que fico Que isso vou aprontar Que eu samba direitinho, assim meu minutinho Você não sabe acompanhar Vou arancar sua sala, punei o meu cabide Sou pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu zumbi dos lugares, tu pares que sina E ninguém me encontra Se me vire sambando até de madrugada E você for até lá Que eu samba direitinho, assim meu minutinho Você não sabe acompanhar Vou arancar sua sala, punei o meu cabide Sou pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Chega de fazer fumaça De contar vantagem, quero ver chegando pra juntar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo, a mão me fazendo suar Quero um beijo sem tréguas Quero ser de milagro sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ser de milagro sem descansar Quero ser de milagro sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu fingir e sair por aí não, tá me acabando de rir Se disser que não ligo, é um navio que eu fico Que isso vou aprontar Que eu samba direitinho, assim meu minutinho Um dia você não sabe acompanhar Vou arancar sua sala, punei o meu cabide Sou pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, tu para e esqueci E ninguém me achar, punei o meu cabide Se eu sumir dos lugares, eu vou apontar Se eu sumir dos lugares, eu sou de milagro sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Se você tem atitude, se vai encarar Se eu sumir dos lugares, eu amo o meu cabide Chega de fazer fumaça, de contar vantagem Quero ver chegando pra juntar Me faz sentir mais viver, me apontar No corpo, o amor, me fazendo suar Quero ver te sem tréguas Quero ser de milagro sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar Quero ver se você tem atitude, se vai encarar